Infectologista, agora vamos ver se dá pra engolir a seco essa história, né rapaz? Nós estamos preocupados. Ah, eu já sabia que o negócio de ruim ia descambar pra pior. O momento não é favorável. Nem no começo, no meio. Nós não sabemos se esse é o final ou ainda tem tanto pra ser percorrido. Mas, diante do risco, o que é que você tem que ser? O que você já tem sido, extremamente compromissado. Põe pra rodar o que uns cientistas já estão constatando diante dessa variante já identificada em pacientes aqui de Jaú. Um dos infectologistas mais respeitados do país faz um alerta. Estamos vivendo o pior momento da pandemia. A primeira variante de atenção descrita foi a variante do Reino Unido. É um vírus que tem o nome cumprido, B.1.1.7. Que essa mutação, que essa variante, se correlaciona com o maior poder de transmissão. Então, quando comparado com o vírus original, essa variante do Reino Unido consegue se transmitir até 70% mais rápido, com mais facilidade. Taxa R vai lá em cima, então. Exatamente. Foi isso que aconteceu no final do ano, lá em Londres, no Reino Unido. Tanto é que eles tiveram que fechar, fizeram um lockdown perto do Natal, porque essa variante começou a circular como cepa majoritária. Ela substituiu o vírus original. Até porque ela é mais transmissível. Ela causa uma alta carga viral. Ela aumenta muita quantidade de vírus no nariz, na garganta. E isso causa mais transmissibilidade. A segunda variante de atenção que nós temos é a variante da África do Sul. Essa variante, ela tem uma mutação que faz com que o vírus consiga fugir, consiga escapar da resposta imune induzida por vacinas. Principalmente da vacina Oxford-AstraZeneca. Então, a África do Sul tinha começado a vacinação com essa vacina da Oxford-AstraZeneca. E devido ao fato de lá na África do Sul ter esse tipo de mutação, essa variante da África do Sul, eles tiveram, inclusive, que interromper a vacinação por lá. E aí, por fim, temos a variante brasileira. A variante P1, que aparentemente surgiu na região amazônica, em Manaus. Ela reúne três mutações. A 501, a 486 e mais uma terceira. Essas mutações, provavelmente, e isso ficou muito caracterizado no que aconteceu em Manaus, e depois o que aconteceu agora em Jaú e em Araraquara, é uma mutação que também está associada à maior transmissão. Alexandre Naime Barbosa explica que a mutação do novo coronavírus, que abalou Manaus, pode estar em circulação em várias cidades do interior de São Paulo. A característica principal dessa variante, já detectada em Jaú, e com suspeita de estar em Bauru, é o alto poder de transmissão. A gravidade do atual momento aumenta, porque a vacinação ainda é insignificante, e a população não faz a parte dela. É a tempestade perfeita. Eu tenho um vírus que é mais transmissível, e tenho uma população que não toma os devidos cuidados. Aí, é óbvio que nós vamos ver essa tsunami de casos que estamos presenciando em janeiro e fevereiro. A gente falou que não era uma segunda onda, era uma tsunami, e é o que está acontecendo. Ao se referir à circulação, sem controle, do vírus inicial e de mutações, com muito mais capacidade de transmissão. Exatamente por isso, diz o infectologista, populações mais jovens estão desenvolvendo a doença. Eu não sou uma pessoa pessimista, mas com essa circulação do vírus, e com a baixa consistência da população em seguir as regras de prevenção, a expectativa para as próximas semanas e para os próximos meses é trágica. O vírus é brabo, mas nós podemos rosnar para ele, nós não podemos ser manso. Ai, coitado de mim! Ah, ó vida! Ó azar! Vamos para cima! O coragem e todos os cuidados, corajoso é aquele que tem se mostrado atento com a higiene, sua e dos outros, corajoso, valente, não é quem desnuda a face. Ah, 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 ah! Eu sou contra essa ditadura da máscara. O verdadeiramente intrépido é quem está fazendo a diferença. Temos os exemplos. No mundo, a população japonesa não está sendo vacinada. Porque já foi, Rodrigo? Não. Dificilmente será. Agora, inclusive, no mês de março. E eles têm uma Olimpíada para fazer e estão empenhados nisso. Tomemos como exemplo um povo contemporâneo a nós, nesse presente momento, que sem vacina está dando conta. Usando máscara, limpando as mãos, mantendo a vida, trabalhando, andando em transporte público. E olha que lá em Tóquio tem um cruzamento que quando abre o sinal para os pedestres, o povo parece que vai trombar um no outro, mas não tromba, né? Nós podemos também atravessar as faixas de pedestres, ir aos calçadões. Nós podemos ir na Tanger, na Riachuelo, na Pernambucana, no Torra Torra. E também na lojinha lá, da minha comadre Jacira. desde que tenhamos esse compromisso. O negócio, como disse o médico, ele não é um pessimista, mas é o fato que tem a ciência nesse presente momento. O que nós estamos passando, desde o começo, é tenebroso. Que правда?